Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Zorona Semanário, onde assiste a informação importante com o Batimor-Leste, que acontece durante a Semana de Né. O Inhame se oferece a Baita Bocira, notícia com a Bá, lera la concorda Xanana apoiai a Macello, que é a eleição presidencial, nomós, sociedade civil considera governo e a capacidade de executar o Zé. Temos que acompanharmos. Lera Anantimur, lakoncorda Xanana apoiai a Macello, que é a eleição presidencial. Mesmo se vestado maior general FFDTL e tenente general Lera Anantimur, se dauk decidir atu kandidataan para presidente da república, maibene lakoncorda Xanana Guzmão, apoiu a Macello e a eleição presidencial periode Rungroa-Rolo Resinroa, Rungroa-Rolo Resinrito. Os Paisal Os Paisal A gente não se pode falar, mas o presidente, o quadro superior, primeiro a manhã avançou, depois a manhã avançou, depois a manhã avançou. Se eu sou pensada, é como tirar isso. Mas grave ele tem algo. Ele tem algo. Masốcele Conde gibtemos describing. Eu vou dizer, eu tenho que ver... Muito obrigado, a ser a Presidência da República, quer dizer que o Happiness Limitares dem understands... são pessoas que nós caso diseriezamoselevo que eu sou presidente da República, que é o período da物放森. Então Paulo, a presidente da República, que é o período da visão daиллиia da Razão da célula. E at interpreted que eu sou presidente da República no período da wishedока daquela moments e o atual presidente da República, Francisco Guterres Luolo, no período de Rengua San Rua San Rua. Almeida dos Santos, bem-vindo, Semenes, GMN. Ramuzor Terasic, o momento de dene, se deu canoien a tu candidataan para presidente da República.